Você tem alguma mania? Se tem, você está no programa certo, não é não, Ismael? Sim, já diz o ditado popular que de médio, que de louco, todo mundo tem um pouco, né? É. E se a gente for pegar em todas as culturas, se a gente tem conhecimento, a presença dessas manias. E acho interessante o tema para os nossos telespectadores, porque há uma grande dificuldade em saber quanto uma mania é doença e quanto não é. E acho que isso é um tema importante para a gente já começar, né? Começamos bem, pode me responder. Quanto que a gente sabe que a mania já está se tornando uma doença e quando ela não é algo normal? Sim, primeiro é importante colocar que essas manias, quando a gente está dizendo aqui mania, a gente tem que colocar isso de uma forma mais clara, que mania pode significar um comportamento exagerado, algum ritual na cultura popular, às vezes algum tique que a pessoa tem, ou alguma preocupação exagerada que a pessoa tem com algo, ou até mesmo uma extravagância que a pessoa tem, que é repetitivo, né? É importante diferenciar isso, porque na psiquiatria, a mania, às vezes tem uma conotação com euforia, e que não é algo que a gente poderia abordar aqui hoje. E essas manias, dentro desse contexto mais popular, elas podem iniciar desde a infância. Então, é muito comum os pais levarem os seus filhos em consultório, já com a preocupação com os filhos pequenos, que às vezes tem uma mania exagerada com limpeza, ou alguma mania de piscar, ou uma mania de mexer no cabelo, ou uma mania de organização. Isso não necessariamente é uma doença, né? A mania, ela pode ser algo transitório na vida do sujeito, simplesmente como uma forma de aliviar uma ansiedade que a pessoa está tendo em um determinado momento. O nosso corpo, ele é muito sábio, e às vezes uma tensão que a gente carrega lá no nosso inconsciente, para o nosso telespectador entender melhor, ele tem que dar cabo dessa ansiedade de alguma forma. E às vezes aquele puxadinho no cabelo, aquele ritual, às vezes, de lavar a mão. Arrancar os cabelos, gente, eu tinha uma conhecida, aqui ficava um buraco, mais um buraco. Gente, e vai, e não, e senta no sofá e fica, ó, desse jeito. E começava a ver televisão e não parava, e você falava com ela, para, ela não conseguia. E impressionante, porque ficava feio, porque você aqui ficava pelado, e a pessoa não consegue parar. Não, ela não consegue parar. Quer dizer, sabe que está prejudicando, não está fazendo mal, assim, dela passar mal alguma coisinha. Então, imagina você ficar com um buraco, né? E ficar meio careca aqui na cabeça. Essa mania, a gente chama tricotilomania, que é a mania de arrancar cabelo. E para as pessoas, assim, terem uma atenção melhor sobre isso, a mania seria uma febre. Não basta a gente focar na mania, a gente tem que ver o porquê que está por trás, um sujeito como um todo, que está levando ele até aquele tipo de mania. Qualquer mania vai ter alguma coisa por trás. necessariamente vai ter alguma coisa por trás. Isso não indica que a pessoa vai ter que procurar um psiquiatra ou um tratamento especializado. Isso pode ser algo simplesmente transitório, que vai durar pouco tempo e não vai atrapalhar em nada o dia a dia do sujeito. Então, aí entra uma dica importante. Se o sujeito tem um ritual, ele tem algum tipo de mania que demanda um tempo excessivo, uma energia excessiva, e que consome um tempo excessivo do dia a dia dele, e isso é algo que pode significar uma doença. Vou dar um exemplo. Na semana retrasada, eu atendi uma paciente que ela tinha uma mania de limpeza. Ela tinha uma mania associada ao transtorno que precisa ser compulsivo. A gente depois pode colocar que é um transtorno que leva a algumas manias. E ela tinha uma mania exagerada de lavar, de limpar, uma preocupação exagerada com limpeza. Então, a casa podia estar limpinha, um brilho daqueles que dava pentear o cabelo, que ela passava pambar, às vezes, na casa, ela limpava os pozinhos. O marido ficava incomodado com aquela... Tanto que ela limpava, ela chegava a machucar, as mãos com a preocupação, até com uma limpeza pessoal, de tanto que ela lavava as mãos. E ela, às vezes, gastava... Tomava quatro banhos, demorava uma casa... Não era só a limpeza de casa. De casa. Não era exagerado. Com ela também. Esse caso era um caso mais... Isso consumia um tempo, uma energia mental dela tão grande que ela realmente precisava de tratamento. E ela tinha esse quadro de transtorno obsessivo compulsivo que dava essas compulsões de lavar e limpar. Então, a grosso modo, a gente aprofundar, seria melhor a gente colocar isso já desde claro, desde agora, para o nosso telespectador. Se incomoda muito, se repete muito, se consome muito tempo, muita energia. É hora de procurar... Procurar uma ajuda, e procurar resolver, porque senão a tendência é só piorar. Só piorar. Você não vai, não adianta você achar que vai conseguir controlar sozinho, porque às vezes não faz. Agora, tem aquelas manias que são mais simples. Eu vou confessar algumas minhas, gente. Você não sabe que eu tenho maria desde criança. Engraçado que as manias começam, podem, como você me falou, podem começar, mas a gente leva para o resto da vida. Porque eu tenho uma que vem comigo, eu acredito que desde o berço. Gente, eu não posso ver uma pontinha, porque se eu não ver a pontinha, eu faço. Eu faço a pontinha, e fico pegando na pontinha, e fico cheirando o travesseiro, fazendo carinho nele, pegando a pontinha do travesseiro, que fica praticamente toda destruída. Vocês estão gostando de ver minha mania? Vocês estão rindo? Pegando, destrói as pontinhas do travesseiro, cheguei a rasgar. E quanto mais velho, melhor. Desde pequenininha. Mas aí, é uma mania que, de uma certa forma, se você precisar fazer alguma outra coisa, você consegue resistir a essa mania. Ah, ela é feita, talvez, numa fase mais tranquila. Meu filho, eu vou dirigir o carro, eu pego a blusa, eu estou dirigindo, paro no sinal. Eu nem dou conta, quando eu vejo, eu estou pegando. Aqui, se bobear, eu perdendo do jeito que eu estiver, se eu tiver uma oportunidade, eu fico de lego, eu já nem sinto. Quando eu dou por conta, sabe blusa de escola? Minha blusa ficava até com, guarda as pontinhas assim, pretinho, porque como eu ficava fazendo as pontinhas, então ia ficando até sujinho. Então, qualquer lugar que eu for, a gente não pode me lembrar, porque eu vou conversar com uma pessoa, que ela sentou do meu lado, eu fui na, tinha uma pontinha na roupa dela, na ponta, assim, eu comecei a pegar, ela olhou para ela, eu falei, eu não posso, uma pontinha. A gente tem que entender que quando a gente cresce, nós temos uma, que a Bíblia chama de alma, isso, uma série de comportamentos, eles vão sendo impregnados dentro dessa alma, e não necessariamente esses comportamentos vão sendo desaprendidos ao longo da nossa caminhada para a vida adulta, ao longo desses rituais que nós aprendemos desde a infância, eles vão persistindo. Isso tem que ser avaliado individualmente, até como um todo, há pessoas que a mania, ela está associada, uma forma de alívio, de ansiedade, quando você vai conversar com ela, isso não dá o estado emocional dela como um todo, você vê que a pessoa, ela é muito ansiosa, ela é extremamente ansiosa, e a mania, ela é apenas uma ponta, como você diz, para o iceberg da ansiedade dela, é uma das formas que o organismo arrumou para canalizar aquela ansiedade interna que a pessoa, exatamente, uns vão para comida, vão comer muito, outros vão beber, e outros, às vezes, escolhem, isso é uma coisa, um processo que o sujeito não tem controle, é uma dessas formas de avaliar essa ansiedade que está retida, por isso que as manias na psiquiatria, elas estão muito relacionadas a transtornos de ansiedade, a transtorno obsessivo compulsivo.